Rapaziada, mano, hoje começando mais um vídeo careca pra você! Mano, eu tô careca, mano. Eu tô careca sem cabelo mesmo. É, os moleques estão no nosso lado estrelado. Mentira. Não, é sério. Deixa eu ver. Ô, os moleques, tá aí ou não tá? Tá? Eu tô careca. É, eu tô careca. Ai, eu tô careca. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. A minha casa é criança, mano. Taca a lua aqui, mano. Taca a lua aqui, mano. Taca a lua aqui. Taca a lua aqui. Vai, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você passou neném? Quem foi? Cabeça de passarinha! Cabeça de passarinha! Gostaram, mano! Nervoso, mano! Mano careca, mano! Vocês não sabiam disso, né? Não é boquinha que não foi pra viagem, mano! Gostecamente de ovo, viado! Deixa minha cabecinha! Mano, que estranho, mano! Nossa! É, mano, a cabeça... Ó, agora dá pra ver essas entradas, ó! E até aqui, viado, ó! É por isso que tem um pedido! É por isso que tem um pedido! Quem se deixou fazer essa loucura na sua cabeça? Não parece um pedido? Quando eu cortei, eu fiz um calvão de carro! Ah, eu sei! Ó, vai falar um negócio pra você! O cabelo que não nasceu aqui, nasceu tudo aqui, ó! Nasceu tudo no pedal! Mano, eu vou falar, mas costuma! Acho que dá pra você ficar assim... É! Não, deixa crescer! Deixa um pouco as meninas pra nós! Nossa, eu vou tomar um sal na minha careca, mano! Precisa! Pra respirar o cabelo é bom! Pra tirar um peso da cabeça! Verdade! Tá gelada a minha cabeça! Tá frio! O Léo chegou na época mais frio agora pra rapar a cabeça! Cara, eu duro que eu saí ali, a Nath falou assim... Parece um ouro de gatos de botas, velho! Nath, joga aliança foda! Nossa! Nossa! Não, é que eu não quero destruir seu namoro! Não! Mas ele veio pra revoar dar junto, ó! Pera aí, né? Pera aí, ó! Vai ser legal, hein? Nossa, vai ser legal, né? Por que você não rapa a barba e a sobrancelha? Nossa, esse cara parece uma sobrancelha! 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 Ah, Léo! Doutor Xavier! Faz isso aí! Ih, mano! Oi, de verdade mesmo? Que Xavier? É Charles? Eu nem percebi que eu tô fazendo isso, mano! Mas eu achei legal gravar, porque eu ia fazer, tá ligado? Eu ia cortar uma clínica! É, que eu não sei fazer isso! Por que eu tô fazendo? Rapaz! Aí disse, é esse entretenimento? Não, 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 não zoa! Não, não! Não zoa, mano! Nossa! Não, cê zoado! Nossa! Galera, segure aí! Segura, gente! Segura, gente! Por que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? Mas não! Mas não! Mas não! Mas não! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Mas eu gostei, Léo! Mas do outro lado ali, ó! Não, ficou bom! Ficou bom, Léo! Léo! O coco que cê não tem tá aqui, né? Eita! Mano, do céu! De verdade, né, rapaziada? Nunca pensei que ia ficar sem casa no Léo! Nunca! Mano, o Renato careca ia ser engraçado também! Acho que o Renato tinha que tirar a barba e homenagear o Léo, mano! É, Renato! É verdade! Tira a barba e homenagear o Léo! Tira a barba e homenagear o Léo! Tira a barba? É? Tira a barba? Entendi! Eu acho que eu deveria cortar o cabelo, né? Cadê o líder pra mandar? Caralho! Caralho! Eu acho que um pouquinho tem que tirar a barba! Eu tenho que tirar seu chifre! Aí não quer queixa, não! Tem que tirar seu chifre! E o Thiago tinha que tirar um pouco das sobrancelhas! Cada um cuidando da sua vida! Boa! Ô Thiago! Ele tá com problema! Ele vai ter que fazer um negócio ali, ó! É, gente! O menino tá legal! Ele tá com problema! Caralho! 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 Deixa a mesa tratando aqui! Caralho! 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 A gente vai falar lá! Vamos ouvir qual que é o presente! Ah! Verdade! Me dava um presente! A brusa? É, a brusa! Vai dar peruca pra você! Bom, mas eu acho que quando você chegar pra fazer cirurgia, ele vai passar uma máquina que vai ficar igual ao cabelo do seu pai! Tipo, só na... Só na coco lucro! Só retinho, né? É! Só na pele, tá ligado? Aham! Passa a dilete agora, Léo! Caralho! Aliado! Eu não vou fazer no coco porque ele vai operar! Dá pra fazer preenchimento aqui, ó! Sai daqui, cara! Acho que igualzinho! Acho que o Renato tem essa máquina dela de ficar só... Ô, Léo! Só deixa eu avisar, Léo! O Teco tá na minha lista negra! Por quê? Não! Só tá na minha lista negra! Ficou melhor agora! Agora ficou certinho! Deixa eu ver! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! De verdade mesmo, rapaz! Nossa! Olha eu! Mano! Vamo lá! 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 É a versão nova que chegou por causa do furla! Nossa! Bonito! Tio! Gostei, mano! Ela do Palagoas! Vamo lá! Tá friozinho? Deixa eu colocar a bola pra eu confiar. Olha aí, ó, me parece. Parece que eu tô te degradê. É, agora não parece que tá careca. Ah, parece que eu fiz degradê aqui só, gente. Ah, agora... Eu fiz só degradê. Aí, agora eu tô... Ai, não tô mais! Aí, provão, resolvi. Aí, ó. Cabo! Cabo! Só guarda! Imagina ainda! Não tô gostando dessas brincadeiras. Olha lá, velho. Grudou na cabelo. Grudou, né? Como se sente quando você chama namorado e não tem mais? Cala a boca. Aquela... Vai se importar em seu cabelo, você tá demorando. Não, você tá falando que eu primeiro não tenho namorado. E você corta meu cabelo assim. Ela tá ali fora, velho. Ela tá desesperando. Você não muda, né, Fe? Não. Não, não mexe com ela não, Fe. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Aí, pai, o que você acha... Eu também, eu também deixo. O que você acha do Léo? Nossa senhora, parece um pinduca. E aí? O que você acha, cara? Você é o próximo. Você é o próximo. Vai, vai, moleque. Vai, vai, moleque. Vai, vai, moleque. E aí? Eu deixo fazer o meu também? O coquinho, mano. O coquinho, mano. É o coquinho. É mesmo? Parece um coco. Não, de graça, né, Fe. É muito estranho, mano. Rapaziada, tirei a thumb. E, mano, já, já é a hora da cirurgia. E agora, mano, eu tô colocando o boneco, porque eu tô me sentindo muito estranho, gente. Juro, tô me sentindo muito, muito estranho. É, se você quer me de paraquedas nesse vídeo, mano, e viu a reação dos meus amigos me vendo careca, é porque, mano, eu vou fazer uma cirurgia de implante capilar. Mano, eu vou colocar cabelo aqui nas minhas entradas, tá ligado? E pra mim não chegar na hora de fazer a cirurgia e raspar a minha cabeça e manter isso em segredo, eu preferi abrir o jogo, tá ligado? Abrir o jogo pros meus amigos, abrir o jogo pra vocês, que são os meus inscritos, tá ligado? Tipo assim, eu não gosto de esconder nada. Tudo que eu faço na minha vida, eu sempre gosto de mostrar pra vocês. Então, mano, eu quero que vocês vejam isso com forma de entretenimento pra vocês, de uma forma de eu conseguir resolver o meu problema, tá ligado? Que é as entradas de calvo que eu tenho. Mano, meu pai é careca e eu, tipo, tava perdendo muito cabelo conforme os anos tava passando. E, velho, eu quero não perder mais cabelo, tá ligado? Então, eu vou fazer um tratamento pra não perder mais cabelo. Eu vou colocar cabelo aqui na frente e, mano, vou fazer um tratamento pra ele nunca mais cair. Então, eu precisava raspar todo o meu cabelo e eu espero que vocês tenham gostado, gente. Porque, de verdade mesmo, que bagulho louco, mano. É um medo que eu sempre tive e é um medo que eu tenho, tá ligado? De ficar careca. E hoje eu tô, mano. Tipo assim... Nossa, mano, foi muito, muito louco, tá ligado? Foi muito... Tipo, não sei explicar, velho. Porque eu sempre tive esse medo, tá ligado? É um bagulho no meu cabelo. Eu já tava com vergonha de quando eu tava começando a cair. E aí eu coloco o boné sempre. Eu não aparecia mais em vídeo sem boné. Porque, mano, tinha uma entradona gigantesca aqui desse lado. Mas, mano... Ai... Não acredito nisso, mano. De verdade mesmo. Não acredito que eu rastro no cabelo e eu vou fazer essa cirurgia. Mas, não. É uma cirurgia não tão complicada, mas é um pouquinho feia de se mostrar, tá ligado? Porque fica com vários pontinhos na cabeça. E, tipo assim, eu não sei se eu quero trazer isso aqui pra vocês. É, a cabeça toda machucada. Então, eu vou fazer a cirurgia, vou passar em alguns dias de recuperação aí. E vou mostrando pra vocês como que tá ficando, mano. Eu espero que vocês me desejem muito boa sorte, mano. De verdade mesmo. Porque, mano, vocês tão comigo, tá ligado? Independente de tudo, eu sei que vocês tão comigo. E, rapaziada, chega de enrolação, mano. E eu vou mostrar isso aqui pra Nath agora. Mano, a Nath tá lá em cima. Eu falei pra ela não ver. Ó... Ô, mãe, cadê a Nath? Então, vai pra lá que eu não quero que você me veja. Vai pra lá. Já chama ela. Vai embora, vai embora. Vai, 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 vai. Minha mãe tava ali, só vendo. Mano, tudo bom, né? Não dá pra ver muito bem. Parece que eu fiz um degradê, tá ligado? E agora eu vou mostrar pra minha namorada. Vamos ver se ela tremina comigo hoje ou não. Se ela ficar comigo é ela mesmo. Se ela terminar comigo hoje é porque eu fiquei muito feio. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like. E é isso. Valeu, falou aí.